Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem com meu conversário 2, com meu maternal 1, com meu maternal 2? Eu espero que esteja tudo ok, aqui tá tudo certo também. Hoje a Tia Liana tá aqui pra falar sobre brincadeiras, brincadeiras que inclusive foram aí no kit de vocês, tá bom? A primeira brincadeira que foi no kit de vocês, a que já tem até aqui ó, a fotinho, foi o jogo de memória, ó, dos ovinhos de Páscoa. A mamãe vai recortar e vai embaralhar pra vocês, e aí vocês vão ter que achar o ovinho de Páscoa que esteja da mesma cor do outro, ó. Vai ter que achar os dois ovinhos de Páscoa vermelho, os dois ovinhos de Páscoa roxo, é muito legal. Se eu fosse, vocês chamavam a família inteira pra brincar, tá? Outra brincadeira que foi no kit de vocês, é o joguinho quebra-cabeça, que foi o pintinho e o coelhinho, e foi a ovelhinha e o ovinho de Páscoa. Vocês vão fazer o seguinte, vão pedir pra mamãe cortar esses pedacinhos e vocês depois vão ter que juntar tanto o pintinho como o coelhinho, como os ovinhos de Páscoa e a ovelhinha. Essas brincadeiras são super legais pra brincar com o papai e com a mamãe. Eu quero ver todo mundo brincando. E elas ajudam a trabalhar a memória, a atenção e a coordenação motora dos meus amores da creche. Outra brincadeira que a tia vai falar e que vocês adoram fazer na sala é a nossa amada massinha. Vamos brincar um pouquinho de massinha hoje no nosso vídeo? Vamos! Então vamos lá! A primeira coisa que a tia vai fazer hoje é a aranha. Então, pega um pedacinho, grandezinho, gordinho, pega um outro pedacinho e faz uma bolinha, ó. Igual a gente faz com a bolinha de papel crepom. Então, cola essa bolinha no corpinho da aranha. Olha, gente! O corpinho é a cabecinha da aranha! Ah, lembrando que tem massinha no kit, então todo mundo vendo, hein? Quero só ver. Depois que fez o corpinho e a cabecinha da aranha, nós vamos fazer as perninhas. A tia vai botar o vídeo aqui um pouquinho pra baixo pra mostrar pra vocês como que faz as perninhas, tá bom? Foi a cabecinha e o corpinho. Agora a gente pega um pedacinho da massinha. Enrola como se a gente fosse fazer uma minhoquinha. Lembra que a gente também faz as minhoquinhas? Aqui, ó, foi e aí vai botar, ó... Colou uma perninha no aranha. E a aranha já tem uma perninha. Agora a gente vai fazer outra minhoquinha. Agora a gente vai fazer outra minhoquinha. E vai colar na aranha. Duas patinhas, duas perninhas. Colou a terceira. Ó, eu vou fazer quatro de cada lado, tá bom? Quatro patinhas, quatro perninhas de cada lado. Mais uma, quatro. Fizemos o primeiro lado. Agora... Vamos fazer o outro lado. Pega um pedacinho, faz igual uma minhoquinha. E colou. Ó, vou mostrar de novo. Tá ficando uma aranha. Vamos lá. Mais uma perninha. Duas perninhas. E essa aqui fica um pouco dessa. Faz bem fininha, tá bom? As perninhas. Mais uma perninha. Cuidado pra ela desmontar, hein? Ih, a minha já tá quase desmontando. Mas não vai desmontar, não. Pera aí, deixa eu colher. Falta mais uma perninha, né? Do outro lado. Pronto. Tem uma que sou prendendo aqui. Pronto. Nós temos uma aranha. Dona aranha. Olha a dona aranha. Ficou legal, né? Agora, vamos contar quantas perninhas, quantas patinhas ela tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Agora vocês podem sair com a dona aranha por aí, cantando aquela música que a gente adora cantar. Como é mesmo? A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe. Nunca está contente. Muito bem. Adorei vocês cantando comigo, hein? Outras coisas que a gente pode fazer. Vamos fazer... Outras coisas que a gente pode fazer. Vamos fazer uma casinha. Podemos fazer outros bichinhos. Pode fazer o patinho, né? Pode fazer o urso. Tudo que vocês adoram fazer nessa aula, só que agora em casa. E não esqueçam de mandar pra tia, pra escola, os vídeos de vocês fazendo. Quero ver vídeos de vocês brincando com os papais do jogo da memória que foi no kit. Com o jogo da memória, com o jogo quebra-cabeça, que também foi no kit. E com a nossa linha que foi no kit de vocês também. Tá bom? No próximo vídeo nós vamos fazer um coelhinho usando o papelzinho. O prato de papelão que foi lá no kit também. Tá bom? Beijinho e tchau, tchau. 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 Tchau.